Cara, se a gente for, a gente mata esse Vengar, o Rengar ficou pra trás, cara. Gratis, flash é nele. Pra churro. Flash é nele pra tirar o flash dele, é importante. Não consigo chegar, cara. Mas ele tá tudo cagado, ele vai ficar sem... Para de ficar perto de mim, rapaz. Tô tomando. Como assim, tô tomando, cara? Tô tomando, mano. Tô tomando essa porra, cara. Cadê o Vengar dos caras? Tu te explodou isso, vai pra cima. Não quer, pra cima. Você virá pro meu lado com um incentivo certo. Consegue? Olha pro Vengar. Se você vir aqui, você é double kill. Tem os caras bombados, eu acho. Vengar bot side, tá? Ok. Opa. Eu acabei de... Dar uma checada na joga dele do lado de cima, mas não tá. Ele tá aqui, ó. Armado, se preparado. Armado, se preparar. Matei. Tá ali a bot, tá? Cuidado. Quem do bot, tá sem flash aí? Forte. Digita. Luiz. Tem ult? Não, eu não tenho blanda. Armado e preparado. Eu demorei pra combar só pro W do cara acaba. Mas por que tuIDE não veio? Matiu, se sofrer. Eu vou pegar o meu primeiro item logo, cara. Cara, essa Masters que eu fiz, ela é melhor pra dano, mas ela, nossa, demora muito pra fechar o item. Mano, ainda bem que eu a flashei, cara. Nossa, mano, se eu não flasho do blind ali, o Itich tava muito morto, cara. O Itich deu um face check muito errado ali, cara. Ó, fechei meu itemzão, cara. Olha que psicopata, cara. Tem que ter blind ali, né? Olha que doente, cara. O time é bom contra os heróis que ficam invisíveis. Porque, tipo, o Rengar, ele vai pisar no meu cogumelo antes de fazer uma play, entendeu? Ah, matei, cara, em algum lugar. E aí? É, tô forte, filho. Ai, ai. Vai embora. Já tomou muita porra, mano. Calado. Cadê o segundo itemzão? Malevolence. Bora. Eu não sei, mano, eu sei qual a build melhor de time, gente. Essa com a runa vermelha pra ter dano pra caralho. Ou a outra runa que eu ganho dinheiro pra caralho e eu fecho meus itens mais rápido. Não sei o que é um combo. Não sei o que éskmate. Não sei o que éskmate. Ah, hum. Que coisa doente que éskmate. Pisa no cocô. Pisa no cocô. Que coisa? Ó. Lido como uma nuva. Desculpa. Éskmate. Não sei de mim o que éskmate. Não sei. Sentido como uma nuva. Mate! Isso é só! Esse range da Jinx é bizarro, né mano? Holy moly, cara Ah, estou de malevolência GG, ganho Os caras estão tomando um baitzinho do time, cara Eu vou te falar, viu? O Hangar ainda não entendeu que eu dou blind nele Eu juro que eu não sei qual runa é melhor, gente Essa runa vermelha ela dá mais dano e eu cago mais A outra eu ganho mais dinheiro Putz Não sei, juro que eu não sei, cara Ó, esse jogo aqui É um jogo que todo mundo sabe o que tá fazendo, gente Todo mundo joga com os heróis, tá vendo? Isso é um bom sinal, cara Cuidado que a karma é mestre, mano Será que você dá conta, mano? Kepo O cara é mestre de karma, mano Pior que karma é super broken Não, essa lane aqui a gente já vai perder o push Não tem como puxar Jin e karma O cara tá com a melhor lane do game A gente tá com a pior, a gente tá com o Vayne Mesmo eu dando blind no... No Jin, a gente perde o push A gente não tem magia pra puxar eles A gente só tem auto-ataque Eles tem o Q da karma e a bombinha do Jin Se a gente ganhar o push Level 1 da lane É porque, mano, a gente jogou muito bem, cara É porque não é pra gente puxar... Eu costumava viver sob o código Cadê o Heimer, cara? O Heimer deve tá fraco, mano O time é melhor Até ontem tava falando que tava fidado, mano Não, 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 eu não falei que tava fidado Eu falei que tava jogável Eu nunca falei que o Heimer tá forte Eu falei jogável Sobreviver não é fácil Hoje eu vi os odds de um cara do super servidor Nossa, a karma errou o Q Eu acertei um blind no Jin Mais um Q Eu ganhei uma lane Meu Deus Ai, quase, cara Ai Se eu dar um auto-ataque na Karma Talvez eu mate ela Ai Ai, ai de você nunca abandona a selva. Mais. Pegar uma alminha. Não conte com reforços. Nossa, tem um FizzBot. O que é isso? O que é isso, cara? O que está acontecendo? Nossa, aí no seu bot, hein? Deve dar um pergão. O que é isso? Aqui no Gozinha. O que é isso? Agora, gasta o Witch aqui. E o Splash. Do que é isso? Não, o que é isso? Você vai para a nossa trinta? Sim. Ah! 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 Fiz no cogumelo Cogumelo salvador Eu costumava viver sob um código Ah, toma um blind Acabou minha mana Ele tentou me critar, cara O critão dele tomou um blind Cara, não é pra esse cara fazer esse drink não Olha a vida dele Cadê a Vayne, cara? Ainda terei meu acerto de coisas Meu Deus, eu não que se matou, cara Nice, a Vayne pegou da boicot, tá ótimo Oh my gosh A Vayne caiu parado Nossa, foi muito close, hein, cara Bom, mas tá ótimo A Vayne pegou, mano, duas kills Matou o Jin A gente matou a Karma A Vayne tá pro jogo, cara Me acompanha aqui, Gratão Oh, tô aqui Onde é o que ele está sendo? As Elcheiros Estelando! A gente já está, auto-aparece! Acaagem tá em frente de lado de cima de cima de cima Acessa o que ele está para mim? O que ele está no final? Eu acho que ele está no final. Mas isso foi muito bom, a Karma em vez de ela puxar a Vayne no bot e pegar a torre, ela veio mid Aí eles foram bot, o Kartos foi bot e matou vários 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 não, é Jin Ou eu editei esse, cara Qual? Hex, placa, experimental? Mano, não faço o mínimo da equipe de ter esse Me ajuda a cagar e tirar visão Uma surta dessa Explodão Explodão cósmica Sua cena final Na frente alguém, pelo amor de Deus Eu tô drag, nossa, mata Redonação trimordial Não dá pra ver, mas a minha barba cresceu muito Reclusão orbital Caralho, mano Eu tô solto no mapa, agora acabou com esse Rengar Cara, o Rengar, mano, não vai conseguir mais sair da base Ai Não vai bater não, cara, você tá com blind, parça Pô, o Jin só tem quatro balas E aí, mano, nas duas balas dele eu dou blind, cara Nada sobrou aqui Nada sobrou aqui WTF Mano, tinha visão Mano, mas eu vou fazer o que? Você sabe quanto de move speed meu boneco tem sem cavalo, velho? 180, mas Não Não Rengar Acho que isso pode dar surrender, hein, cara O surrender não faz mais nada, mano É claro que não faz nada, ele tá cabido de errada, cara Não, mano, cara, ele vai matar a Vayne aí, tipo, aí tem eu, tem o Carthus, tem você, tem a Lux O que eu acho que é incrível desse servidor, mano, é uma karma perder lane pra um time suporte Tipo, que a karma, em vez de soltar o que dela na wave e puxar a wave Ela ficou soltando dentro da bust, pra mim, dar dano na bust invisível WTF, mano, você é mestre, cara, você não sabe fazer o básico do herói, cara Tem que ensinar isso pra uma karma, que ela tem que puxar a lane Eu XLT Então Oi, Henry Nubler. Relaxa Nããããããão o cara. Puta que andou aqui. Nossa, peguei o kill. Eu matei alguém. Vai se foder, cara. Tem 3 cara que ao menos deu rápido. Vai morrer, vai morrer! Tchau! Tchau! Eu falei que acabou o jogo do Rengar. Ele não vai conseguir mais entrar na jungle dele. Ele tá preso na base. Tem minuto de cada vez, velho. Tem um pouco triste. Ele não vai poder influenciar. Você vai vir e o cara tá que vai ficar parado, velho. Mano, o cara tá parado pra ficar ditando Tá louco Mano, que jogo sem graça, cara Mano, eu peguei um jogo que meu time sabia jogar com os heróis E o time inimigo não, mano Olha o que eu passei o jogo Aqui ó, eu já sabia que ia ganhar no Champions Select, gente Ó, sabe jogar, sabe jogar, sabe jogar, sabe jogar, sabe jogar Todo mundo, mano, 60% de win rate Menos a Lux Time inimigo Zero jogos jogados 14% de vitória Zero jogos jogados de karma O cara nem sabia usar o que da karma na Wave pra puxar a gente Os caras jogando de gym karma É só o cara puxar a lane que ele ganha automaticamente o jogo Os caras não sabem jogar o game, cara É a mesma coisa que aconteceu no outro game No outro game eu tinha os jobado Ou sei lá, sei lá, chama do que você quiser isso Eu chamo de jobado Nesse jogo é o time inimigo Nesse jogo é o time inimigo Oazi é o time inimigo